E dando continuidade a esse assunto, vamos ao vivo até a Gerência Regional de Saúde em Criciúma para falar sobre a expectativa para a chegada do segundo lote de doses da vacina. O repórter Juno César tem as informações, está conosco já o Juno. O que se tem aí a respeito desse segundo lote, Juno? Boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo Mestre. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com a Coordenadora Macrorregional de Saúde, que no Sul, com a Isabel, para falar sobre esse assunto. Isabel, primeira pergunta. Todas as regiões, os municípios aqui da região já receberam essa vacina? Bom, boa tarde a todos. Sim, o Estado recebeu, na verdade, na segunda-feira do Ministério e ontem. Aí foi, todas as nossas regiões aqui, pensando Araranguá, região de Araranguá, região de Tubarão e de Criciúma, recebemos ontem e já foram distribuídas ontem. Inclusive, vários municípios já iniciaram a vacinação no mesmo dia. Como é que vai funcionar daqui para frente? Mais doses devem chegar? Sim, esse primeiro lote, na verdade, essas doses que chegaram ontem são só para a primeira dose dessas pessoas que vão ser vacinadas. A segunda dose ficou guardada lá no Estado e ela vai vir para a nossa região dia 1º de fevereiro. O que se espera daqui para frente para a questão da vacinação em termos de planejamento, até que essa vacinação chegue em todos os grupos? Então, assim, o Estado, ele já tem conversa com o Ministério, né? Eles já estão aguardando, na verdade, que possa vir os novos lotes, né? Tem toda uma produção, tem toda uma estratégia, enfim, que depende do Ministério da Saúde, né? Nesse sentido. Então, assim, nós estamos aguardando, só temos por enquanto garantido a segunda dose dessa, mas já existe o pedido para poder contemplar toda a população, né? O restante, na verdade, do grupo prioritário, que ainda nesse momento não vai conseguir ser atendido. É um momento de paciência. Paciência, com certeza, mas assim, já é uma vitória, né? Já chegou, já chegou um primeiro lote, a gente já imaginava que ia ser um quantitativo pequeno, mas como sempre, assim, aos poucos eles vão depois distribuindo e com certeza nós vamos conseguir atender toda a população. Muito obrigado, Isabel. É o que nós conversamos ontem, né? Conversamos com o secretário de Saúde ontem, conversamos agora com a coordenadora macro-regional de saúde, falando a mesma situação, momento de paciência da população, mas doses devem chegar em breve. Com você aí no estúdio, João Paulo Messer. É a torcida de todos aí para chegar logo, para chegarem logo essas vacinas.